A operação Boniteza começa na entrada da cidade. Nos bairros Salvaterra e Teixeiras, as equipes da Impave realizaram a manutenção e coleta de resíduos de canteiros no trevo do Salvaterra, nas proximidades do Parque da Lajinha. Já nos bairros Santa Luzia e Cascatinha foram realizadas operações tapa-buraco e intervenções de manutenção de iluminação pública. Ainda no Santa Luzia, as equipes do Delube atuaram na varrição, cabina e limpeza. Para solicitações de melhorias urbanas, o contato deve ser feito através do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, pelo número 36907241.